Olá, chicos! Buenas noches! Estamos aqui para a nossa aula de espanhol. Hoje é a aula de espanhol, né? Comigo aqui. Vez ou outra, né? A gente coloca um link, coloca uma atividade como atividade de interpretação de texto. Como o tempo da aula é curto, a gente tem 30 minutos, é o tempo para vocês realizarem a atividade. Muitos deixam para fazer em outro momento, mas nossa aula existe e vez ou outra a gente coloca esses links, mas sempre, sempre eu tô dando aula aqui para vocês, gravada, né? Mas eu mesma aqui explicando, certo? Uma vez ou outra eu coloco um vídeo aula, um vídeo que a gente também poderia passar em sala de aula tranquilamente, certo? É, só explicando aí nesse primeiro momento para vocês porque algumas aulas anteriores eu não aparecia aqui para vocês, certo? Então, hoje, nós estamos aqui, eu vou explicar o assunto que foi da aula passada, que eu coloquei o link para vocês. Sei que quando é vídeo aula, muitos têm certa dificuldade porque a professora mesmo está ali explicando, né? Mas eu coloco, mas eu sempre ali, ó, no WhatsApp, né? É disponível para tirar dúvida de vocês em qualquer hora. Tem gente que fala comigo dia de sábado, sábado à noite, tem gente falando comigo domingo de manhã, mandou atividade, eu tô sempre respondendo que eu nem precisava responder final de semana, mas eu respondo, tô sempre ali, é, disponível para tirar as dúvidas de vocês em qualquer momento, certo? Então, qualquer coisa, qualquer problema, podem me falar comigo, tá certo? Qualquer dúvida que exista, qualquer dificuldade aí, vocês falem que a gente tá sempre disponível aí para resolver. Por questão de logística, pra mim, eu acho melhor, pra mim, né? Nem que eu acho melhor, porque eu posso fazer dessa forma, gravando a aula aqui pra vocês, mando o link, tô dando aula aqui explicando. Quando não sou eu, coloco um vídeo aula, coloco um link de atividade, quando a atividade exige um pouco mais de tempo, mas explico, mando um áudio, mando um textinho explicando, de jeito que vocês podem vir no meu privado, se não quiser tirar dúvida no grupo, vem no meu privado, me pergunta. Os vídeos ficam aqui no canal do YouTube, é, com comentário aberto, também vocês podem comentar, fiquem à vontade, certo? Então, é, qualquer coisa, a gente tá sempre procurando fazer o melhor, isso aqui é um momento bem difícil, bem complicado, o ideal seria que a gente faça presencial, mas infelizmente não pode ainda, mas logo, logo a gente vai estar junto aí, logo, logo vamos ter condições de estar tendo aula presencial, mas o momento é dessa forma. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá certo? Então, vamos lá, a aula de hoje, vamos lá, o que interessa, só esse breve explicação aí no início do vídeo pra vocês. Então, vamos lá pra aula. O tema da aula, é, da aula passada, vou compartilhar aqui a tela com vocês, no site, é sobre heterossemânticos, foi o vídeo que eu coloquei aqui pra vocês. O que seria isso? Já tá aparecendo aí, deixa eu aumentar aqui a tela pra ficar maior o texto. Bom, heterossemânticos ou fale seus amigos, o que seria? Seria, é, palavras que existem tanto em espanhol quanto em português, de maneira bem parecidas ou iguais, mas tem significado diferente. É, a gente vai ver se o que confunde o pessoal que tá aprendendo espanhol. É importantíssimo, porque são essas palavras que o pessoal coloca em provas do Enem, em prova de concurso, qualquer coisa que tenha espanhol, com certeza, pra, é, alunos brasileiros que falam português, com certeza vão ter essas palavras aí, porque são palavras que confundem. E só se sabe que realmente estuda espanhol, né? Porque tem gente que não estuda espanhol, e dizem, ah, espanhol é muito fácil, é parecido com português, pra que estudar isso? Né? Eu falo, é, moriango, sorvete, qualquer coisa que eu tô falando espanhol. Primeiro que não é verdade, moriango não existe em espanhol, que é frescas, morango é frescas. É, sorvete também não existe, é helado. Então, aí, por aí já tira, né? Então, só realmente vocês aí que estão tendo a oportunidade, estão tendo esse privilégio de ter aula de estudar espanhol, que ficam sabendo desses detalhezinhos aí. Né? A língua espanhola, que são importantes e que pegam realmente aquele estudante brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Heterosemânticos são palavras com grafia ou pronúncia igual ou semelhante em português e espanhol, mas com significados totalmente diferentes, e que causam algumas confusões quando se tratam desses usos, desses heterosemânticos. Hétero é diferente, semânticos, significado, ou seja, significado diferente, mesmo sendo igual ou muito semelhante. Vamos ver aqui uma listinha dessas palavras. Temos aqui, ó, espanhol, acera, que é calçada. Mas existe a palavra calçada, só que a palavra calçada é rua. Em espanhol a palavra calçada é rua. Aí temos despertar, que é acordar. Acordar já é, ó, combinar, fazer um acordo. Ou lembrar, de eu me acordo. Eu me lembro. Ancho, que é largo. Já largo é comprido. Largo é comprido. Tiste é um anedoto, uma piada. Já a anegdota, piada, é história divertida, real. Certo? É uma história real. A anegdota é uma história real, não é uma piada. Uma história divertida é mais real. É... Eu tenho aqui, ó. Apelido, que é sobrenome. Sobrenome é apelido. Por exemplo, apelido é o sobrenome. Se... Vamos perguntar meu nome. Qual é o seu nome? Eu, Daniele. E o seu apelido? Eu, Carvalho. É... Mas e o seu sobrenome? Outro apodo. Apodo é outra palavra. Tu sobrenome? Ah, o meu sobrenome é Dani, que é o meu apelido. Certo? Aí tem outras palavras aqui também, ó. Baldossa, que é ladrilho. Ladrilho já é tijolo, em português. Barra, que é balcão. Barra, que é balcão. Balcão é sacada, varanda. É bolso, que é bolsa. Bolsa. Já bolsa é uma sacola. Calcão, cílio. Seria cueca. Já se rola, ameixa. Aí tem várias outras palavras aqui, ó. Tem algumas bem... É cepilho, que é escova. Sepilhar o pelo. Escovar o cabelo. Sepilhar os dientes. Já escova é vassoura. Vassoura. Aí temos aqui, ó. Sierra, que é fecha. Sierra la puerta, fecha. Já fecha, é data. Data. Quase la fecha de hoy. A data de hoje. Aí tem aqui também. Classe, que é aula. Que é aula. Já aula mesmo é o espaço físico. Uma sala de aula. Que no momento a gente não tá. A sala de aula da gente agora é em casa, né? Aí tem várias outras aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma bem... Eu vou mandar esse link pra vocês. O link, que é o que eu tô explicando aqui na aula. Não é um link aleatório, jogado no grupo qualquer, não. Certo? É o link com atividade... Com atividade não. Com um textinho, algo teórico, que vocês podem dar uma olhada, dar uma lida. Certo? E eu tô explicando aqui. Conejo é coelho, que é o animal. Já coelho é pescoço. Aí tem aqui. Confusa é embaraçada. Não é confuso em português, embaraçada. Mas embaraçada em espanhol é grávida. Embaraçada em espanhol é grávida. Já pensou? Chega um homem e dizia... Eu tô embaraçado. Como assim? Biologicamente ainda não foi possível, né? O homem fica grávido. Então, causa uma certa confusão aí. Se a gente for pensar nisso. Aí tem copa, que é taça. Taça já é xícara. Vou tomar uma copa de vinho. Vou tomar uma taça de vinho. Vou tomar uma taça de café. Uma xícara de café. Certo? Aí tem aqui. Cubiertos, que são os talheres. Garfo, faca. Já talher. Talher em espanhol é oficina. Onde eu conserto o carro. Onde eu produzo alguma coisa. Aqui tem uma lista imensa de palavras. Firma, que é assinatura. Assignatura é matéria. Fletcha, que é seta. Já seta é como um cogumelo. Tem várias, várias, várias palavras aqui. Ramon, que é presunto. Já presunto é suposto. Algo que supostamente aconteceu. Tem vários, vários, vários aqui. Pelirojo, que é ruivo. Rubio, já é loiro. Raton, que é rato. Já rato. Em espanhol é momento. Um ratito, por favor. Certo? E raton é um rato. Ou o mouse do computador. Não dá pra ver aqui. O mouse do computador. O raton. Certo? E várias outras coisas aqui. Tá bom? Então, eu já vou mandar esse link aqui pra vocês. Deve aquela videoaula também da semana passada. Tô explicando aqui o mesmo assunto. Porque, né? Atendendo a pedidos e algumas queixas aí. E algumas turmas. Certo? Então, estamos aqui explicando esse mesmo assunto pra vocês. Vou mandar atividade aí. Qualquer coisa, já sabem. Tô por aqui no privado, nos grupos. Pode você falar também aqui no comentário do vídeo. Também o comentário eu deixo aberto. Certo? Até arriscado pra mim. Mas pode falar aí à vontade. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vou ficar aqui aguardando os recebidos das atividades. Se eu não der o ok ainda hoje, certo? Agora, ainda hoje durante a aula. Mas amanhã eu já tô dando o ok aí que eu recebi. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Até la próxima. Tchau.